momento suborno essa é a pitanguinha de todos os manos que não deixar o like e não se inscrever no canal eu entendi a referência salve camadinho que não tenho o que fazer, tudo bom com vocês? rapaziada, hoje estamos aqui no Roblox é isso mesmo, Roblox quem diria eu fazendo uma gameplay desse jogo, cara? olha aqui, o joguinho de terror, vocês me pediram pra jogar aí é o joguinho da Peppa no Roblox olha a insanidade do negócio, velho eu nunca joguei Roblox, mas eu admiro muito a vocês que jogam Roblox esse jogo maravilhoso, esse jogo lindo vamos dar um play aqui, velho e vamos ver o que é isso, cara eu não sei como é que joga, tá aqui tá ali um tempozinho, olha só, passou uma menina aqui do meu lado e esse aparentemente sou eu, né? sim, esse sou eu, olha só como eu tô bem legal bem bonito, os cabelos ali parecem churros, velho meu cabelo parecem churros ali passou outra menina ali, olha só a menina da banda Calypso lá, Joelma vem cá, Joelma não pode passar aqui não, porque fez tchon aqui não pode passar não, peraí, cara, eu não sei o que tem que fazer tem uns bichos aqui, o que é isso aqui? eu não sei eu acho que tem que correr da Peppa, né? mas a Peppa, eu nem sei onde é que tá a Peppa, velho a Peppa ainda não apareceu aqui, cara, eu não sei, sério mesmo eu não sei o que é que fazer oxi, o que é isso, velho? um demônio, o que é isso, o cara é o massacre da serra elétrica velho, o cara lá, o Leder Face tá aqui opa, caiu caiu sem querer ué, eu voltei? o que é isso, velho? voltei pro... não tô entendendo aqui, velho era pra fazer o que? player... cara, eu não sei o que é pra fazer bora, bora, cara, bora, bora, bora o que é isso? tá, tem que escolher aqui uma casa chapter 1, chapter 3... escolher qualquer uma aqui vai, cara, como é que faz isso aqui, velho? ah, tá, nós estamos votando pro mapa entendi pronto, foi selecionada ali a estação é... chapter 2, não sei o que é que significa play 1 eu quero ser boot player mais boot infection pode ser a pepa, velho? como é que pode? eu não tô entendendo nada aqui, velho beleza é... hello is on one head in statue? sim, é... eu gosto, eu gosto eu gosto disso aí infection amostra ninestatzetgaradnu tá legal, tá legal é... eu entendi, eu entendi o que você quis falar eu também tô bem como é que tá a família, tá legal? tá, começou aí, galera, ó começou vamos ver o que é que pra fazer aqui eu vou seguir o polvo, né? que eu também não sei o que é pra fazer tá, ctrl agacha eu vou seguir o polvo cadê o polvo? ai, caiu aqui, velho e aí, menina, beleza? ó, achei uma chave aqui pega a chave tem como pegar a chave não, velho? peguei tá, eu peguei a chave a menina abriu ali peraí, me espera, menina o cara fechou a porta na minha cara que malé educada, velho e eu vou seguir ela, velho eu vou seguir ela não sei o que é que tem que fazer eu não vi ainda a pepa pig rice one head up acho que agora sim soltaram a pepa, hein? soltaram a pepa a pepa, a pepa do mal a pepa do ruim soltaram ela agora tem uma cadeia aqui eu vou me trancar aqui dentro eu quero ver a pepa me pegar, velho tem como abrir aí? não abre não as células, velho se as células abrissem era só eu me trancar aqui adeus adeus, pepa eu tenho que quebrar isso aqui com o machado com o machado não com o martelo ó, tem gente aí embaixo que eu tô ouvindo uns passos, velho tem gente aqui embaixo, hein? não, é a menina é a Joelma da mão da Calypso ó, tem uma chave aqui pega a chave tá, o que é isso? o que é isso, velho? um coelho sai, sai sai não o que é isso, velho? me matou? olha só, dá pra ver aqui nossos amigos olha só os caras se escondendo tá ali Joelma ah, foi esse danado que me matou aqui, ó foi esse demônio aí, ó um negócio doido bugado olha lá, matou mais um cara, que jogo louco, hein? que bagulho horrível beleza, voltamos aqui, rapazes não sei o que aconteceu se aconteceu não tô sabendo acho que é daquele ali que eu tenho que fugir, ó daqueles ali que não tem nome em cima tá ligado? eu vou fugir bora, bora, corre, corre não, não agacha não, cara não agacha não, pelo amor de Deus vamos por aqui, ó corre, corre, corre eu vou subir as escadas será? ai, caramba não, 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 não pelo amor galera, olha isso aqui que louco, velho olha a skin desse doido aqui ele tá com uma lata de coca-cola na barriga, velho a caveira doidona com as pontas da lenha anígena no fundo tem uma preguiça agarrada nele é só aqui no Roblox que você pode presenciar uma parada dessa aqui, velho que negócio esquisito galera, o seguinte parece que agora eu virei a pepa, velho olha só que bagulho esquisito olha só que pepa feia do caramba agora parece que eu virei a pepa, velho vamos ver se dá pra pegar os caras ali como é que eu vou sair daqui eu tô preso aqui, cara acho que eu não posso sair daqui agora não, né tô esperando eles se esconderem é isso aí vamos esperar eles se esconderem, cara e a gente vai partir pra cima dos malucos aí pra ver se a gente consegue pegar eles parece que agora eu tô entendendo agora tá vindo como é que funciona o jogo, tá ligado? já se passaram alguns minutos eu ainda tô aqui bora, rapaz abre aí pra eu, velho abre aí, abre aí caramba rapaz, será possível que vão me deixar preso aqui o jogo todo? vamos, abre, abre, abre rapaz, abre que agora eu vou pegar os caras os caras tão se escondendo aí de mim, velho poxa aê, abriu, galera bora, bora oxi abre aí, caramba aê, galera foi bora, bora agora vai, agora vai cadê, galera? vamos atrás dos malucos aí cadê? agora eu acho, agora eu acho cadê? eles estão escondidos, velho eles estão escondidos vamos procurar, vamos procurar vamos por aqui opa caímos na cozinha olha só a cozinha aí cadê, velho cadê, cadê? opa, eu vi alguma coisa aqui, hein cadê, cadê, mano cadê? vem, vem aqui, abre abre aí será que abre? abre, caramba não, não abre não não abre não, mano aqui, será que abre? abre aí, cara abre aí, abriu vai, vai opa, o que é isso, velho? fucha aqui, aqui, aqui vai, 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 vai não peraí pega peraí galera, não tô entendendo a nada, velho ah, deixou uma chave aqui pega a chave tá, peguei a chave eu pensando que era eu que ia pegar os caras, velho tem outra chave aqui, pega tô pegando a chave aqui, não sei pra que, velho puta joguinho que eu não tô entendendo nada vocês que vão me falar como é que joga isso aí, galera comenta aí embaixo como é que joga quando eu não tô entendendo é nada, velho amigo, me explica aí como é que joga olha o nome do cara é vai, amigo me diz aí como é que joga, cara eu tô perdido aqui não sei o que é que eu faço, galera será que abre aqui? com a chave que eu peguei será que abre? abre tá, eu peguei a chave agora abre aí abre, caramba abra a porta ah, meu Deus do céu ô, joguinho complicado, viu, mano a pepa tá toda dura aí, ó com a chave na mão e não sei o que é que eu faço foi isso? o que foi isso? tão com dor de barriga aí, velho tão gritando o que é que eu faço aqui, rapaz? tô com a chave na mão o que eu tô com a chave na mão é pra abrir o que, rapaz? pula opa, caiu tem o que aqui? tem um dino tem um dinozinho será que tem que abrir essa porta aqui? abre isso aí, velho abre abre isso aí, velho abre, abre caramba ô, joguinho puta jogo ruim do caramba, mano eu não sei o que é que eu faço, velho na moral, se você vai jogar isso aqui não jogue isso não jogue isso isso aqui é muito ruim, mano o cara não faz nada, velho me ajuda aí, velho eu tô perdido, velho cadê? tem uma comida aqui bora jantar tem uma pizza deixaram só um pedacinho pra eu aqui, meu amigo, aqui, ó mais um amigo com nome legal eu vou é seguir ele, bora aí, rapaz abri beleza, galera consegui abrir uma porta fiz alguma coisa ele deixou o que aqui? ele deixou um um, sei lá uma chave de fenda, velho tem que fazer o que com a chave de fenda agora? tá, pega 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 o Dino tem como trocar a chave de fenda pelo Dino o que é que eu vou fazer com o Dino? pelo amor de Deus será que se eu pegar essa chave de fenda aqui? ah, rapaz pera aí era com martelo isso aqui não, pera aí pega a chave de fenda pera aí, caramba pega a chave de fenda isso aí agora arromba aqui, ó pega aí não, não vai não, galera não vai não então aqui ô, rapaz puta jogo ruim do caramba na moral, desiste disso aqui nunca jogue isso siga o meu conselho galera, infelizmente, cara eu postei um vídeo ontem e o YouTube não entregou pra quase ninguém tá ligado? então, o primeiro link na descrição clica aí ou então clica nesse cardzinho que tá aparecendo aqui do lado e vai lá pro meu vídeo que eu postei ontem que infelizmente o YouTube não recomendou né, seu YouTube? é isso, galera falou e não joguem isso aqui isso aqui é jogo de doente valeu, é nóis tá ligado, tá ligado, tá ligado e aí tá ligado tá ligado